Inho Soares Ela não pode ser minha e eu não posso ser dela Tem aliança na mão, tem dom no seu coração e o cara é louco por ela Eu também tenho compromisso, eu tenho alguém que me espera Não foi amor de verão, foi sim amor e paixão e agora já era Agora me encontro perdido pela madrugada, triste e aborrecido, pássaro sem asas Sofrendo, bebendo e chorando por ela As coisas já não tem sentido, essa dor que não passa Aquela que me ama, eu já não vejo graça Eu dou a minha vida pra ficar com ela Ela não pode ser minha e eu não posso ser dela Tem aliança na mão, tem dom no seu coração e o cara é louco por ela Eu também tenho compromisso, eu tenho alguém que me espera Não foi amor de verão, foi sim amor e paixão e agora já era Agora me encontro perdido pela madrugada, triste e aborrecido, pássaro sem asas Sofrendo, bebendo e chorando por ela As coisas já não tem sentido, essa dor que não passa Aquela que me ama, eu já não vejo graça Eu dou a minha vida pra ficar com ela Eu dou a minha vida pra ficar com ela Eu dou a minha vida pra ficar com ela Foi um golpe fatal A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minhas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucuras como amante Pergunto onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minhas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunto onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Oh, 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 oh Me desculpa vim aqui desse jeito Me perdoe o trajo de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas dessa vez não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar com sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Alô, pro arema! E, tre! Vim desculpa vim aqui desse jeito Me perdoe o trajo de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas dessa vez não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar com sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Ei, menina, naná Deixa a dona Maria Deixa eu namorar com sua filha Deixa eu namorar com sua filha Ai, menina é um desenho do céu Deixa eu namorar com sua filha Dona Maria Se eu namorar com sua filha E a senhora que a senhora é uma filha Vai me desculpando a ousadia Que é uma filha Que é uma filha Da tua filha Que é uma filha Da tua filha Legenda Adriana Zanotto 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 O menino, N1 Soares, tocando o seu coração Tem um motivo pra sorrir, tem um motivo pra sonhar Um grande amor que eu perdi, eu soube que hoje acabou de voltar Só descobri depois que errei, por uma cena que eu julguei Ela estava com um amigo, ela falou comigo, eu não acreditei Era somente um amigo e pelos meus ciúmes eu a maltratei Hoje eu sei o quanto é difícil a gente descobrir que errou Por amor, por amor, por amor Mas hoje estou feliz ao saber que você voltou E me perdoou pra gente retomar de onde a gente parou E me perdoou Em nome do amor Em nome do amor Tem um motivo pra sorrir Tem um motivo pra sonhar Um grande amor que eu perdi, eu soube que hoje acabou de voltar Só descobri depois que errei Por uma cena que eu julguei Ela estava com um amigo, ela falou comigo, eu não acreditei Era somente um amigo e pelos meus ciúmes eu a maltratei Hoje eu sei o quanto é difícil a gente descobrir que errou Por amor, por amor, por amor Mas hoje estou feliz ao saber que você voltou E me perdoou pra gente retomar de onde a gente parou E me perdoou E me perdoou Em nome do amor Em nome do amor Enio Soares Enio Soares Não, não me diga jamais Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Me diga Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim? Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim? Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim? Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim? Não, não me diga jamais Tente voltar atrás Tente voltar atrás Te peço humildemente Não, não diga que é o fim Deus fez você pra mim Eu vou te amar Eu vou te amar pra sempre Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim? Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim? Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim? Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim? Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim? Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim? Me diga O que aconteceu Por que que você quer me deixar assim? Me diga Quem foi o ladrão Que te roubou de mim? Pra todas as princesas do nosso Brasil Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar negro De menina Me fez Nascer no peito Essa paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De telar comigo Calar sua boca bonita Com os beijos meus Princesa Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento Enfrento a chuva Ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Inho Soares Tocando o seu coração E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho De telar comigo Calar sua boca bonita Com os beijos meus Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva Ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Nos meus sonhos quero te ver Princesa Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva Ao mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Legenda Adriana Zanotto